Primeiro para alguns é apenas um veículo para muitos é bem mais que isso é uma vitória de uma luta que foi travada com muito suor trabalho e economia mas que valeu a pena é a união de famílias de amigos e de casais é o parceiro inseparável de trabalho de todos os dias bem são muitas palavras para expressar sobre o valor do seu veículo eu amo o meu carro é por esse motivo que eu dediquei a minha vida aos veículos soldando desamassando pintando polindo e restaurando se você ama o seu veículo e precisa realizar um trabalho de pintura automotiva entre em contato agora mesmo com neguinho pinturas automotivas o WhatsApp meia nove 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 cinco oito dezenove onze neguinho pinturas pinturas automotivas respeito pelo seu carro respeito pelo seu carro pelo seu carro neguinho pinturas automotivas eu quero tudo de novo especial fim de ano sente seu corpo suado e molhado de beijos neguinho pinturas automotivas vilina roldonia uma coisa longa no meu coração esplode no peito amor e paixão miguinho pinturas automotivas especial fim de ano vai bebê me pede pra fazer e se prepara pra sofrer se prepara pra ligar se prepara pra ruer se prepara pra chorar quando vem essa boquinha outra boquinha beijar neguinho pinturas automotivas nascemos fortes e seguiremos sendo fortes neguinho pinturas automotivas talento dado por Deus e sucesso conquistado pela humildade desejamos a todos um feliz natal e um próspero ano novo feliz dois mil e vinte e dois neguinho pinturas automotivas especial fim de ano não escurei pai cê sabe que me conquistou meu coração é seu ainda lembro toda hora o beijo que me deu cê nem deve saber vou te contar como cê fez essa proeza não foi quando você me abraçou e eu senti que ali virou amor quem foi lá na banheira de espuma foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e disse vamo toma uma e cê me ganhou na hora já vejo a gente no altar saindo de lá indo direto pro bar sejam todos bem vindos neguinho pinturas automotivas especial fim de ano um feliz natal feliz ano novo feliz dois mil e vinte e dois a toda a galera segue curtindo segue dançando então não foi quando você me abraçou e eu senti que ali virou amor e aí neguinho como é que tão as coisas por aí foi lá na banheira de alô equipe pela família foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e disse vamo toma uma e cê me ganhou na hora mas já vejo a gente no altar saindo de lá indo direto pro bar me disse vamo toma uma ah, 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 ai cê me ganhou na hora mas já vejo a gente no altar saindo de lá indo direto pro bar E por aqui DJ Sol e Maxon, é o furacão a saca continua, se é louco em piada Bora tomar uma, olha o sucesso tudo inteira Bora, toma uma Miguinho Pinturas Automotivas, especial fim de ano O grito das embaixadoras Seis horas da manhã, saindo aqui de casa Pro povo cê fala não vou, pra mim você pede e não para Me chama de safado, de cachorro e pegador Mas em quatro paredes o meu fogo é seu amor Pra mim mandar mensagem pros outros diz que acabou Quebrando o protocolo de quem diz que superou Eu sei que cê sofre, eu sei que cê sofre Seu perfil é visita pra cliente vendo o meu story Eu sei que cê sofre, eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo e na cama de love Eu sei que cê sofre, gente Só que é louco Seu perfil é visita pra cliente vendo o meu story Eu sei que cê sofre, eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo e na cama de love Joga a bolsinha pra cima Desejamos a todos um feliz natal E um próspero ano novo Feliz 2022 Seis horas da manhã Saindo aqui de casa Pro povo cê fala não vou, pra mim você pede e não para Me chama de safado, de cachorro e pegador Mas em quatro paredes o meu fogo é seu amor Pra mim mandar mensagem pros outros de que acabou Quebrando o protocolo de quem diz que o superou Eu sei que cê sofre Seu perfil é visita pra cliente vendo o meu story Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo e na cama de love Eu sei que cê sofre Seu perfil é visita pra cliente vendo o meu story Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo e na cama de love Me chama de safado, de cachorro e pegador Mas em quatro paredes eu sou seu embaixador Agradecemos a todos clientes e amigos E desejamos um feliz natal e um próspero ano novo A todo volume Tá espalhando por aí que quem terminou fui eu Vim o culpado desse seu sofrimento Sou eu que não valorizei E só você amou Na primeira oportunidade que mil te trocou A roda gira, a fila anda O tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria ser última bolacha do pacote Só que dá aquela avissão que fica de peito no pote Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem É aquela que cai diferente, é aquela sarra diferente O rapo, o rapo com ela é mais quente É que ela fica diferente, é aquela sarra diferente O rapo, o rapo com ela é mais quente É que ela fica diferente, é aquela sarra diferente O rapo, o rapo com ela é mais quente É que ela fica diferente, é aquela sarra diferente O rapo, o rapo com ela é mais quente Neguinho Pinturas Automotivas, especial fim de ano Tá espalhando por aí, que que terminou fui eu E o culpado desse seu sofrimento sou eu Que não valorizei e só você amou Na primeira oportunidade que eu te trocou A roda girar, a fila andar O tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria ser última bolacha do pacote Só que é daquela água e só que fica de peito no pote Tá perguntando que ela tem que ser o bem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando que ela tem que ser o bem Vou te dizer, meu bem É que ela fica diferente, é que ela sarra diferente No rapo-rapo com ela é mais quente É que ela fica diferente, é que ela sarra diferente No rapo-rapo com ela é mais quente É que ela fica diferente, é que ela sarra diferente No rapo-rapo com ela é mais quente É que ela fica diferente, é que ela sarra diferente Vapo, vapo, pão, ela é mais quente Vapo, 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 vapo Vou chamar ela, pra ver um filme lá em casa Feliz 2022 Mal sabe ela, que a minha TV tá estragada Faz um especial pra vocês aí, alô neguinho E também pra sua esposa Cris Pra tomar um dia Alô Cris, como é que é? Mas depois do que eu fiz Pra vocês curtirem aí, ó, segura então Ela vai ver Neguinho e Cris Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Ela tá aí, viu? Fala, Marilinha! Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu brilho Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu brilho Eu vou falar, tô rindo Porque ele me pede sem roupa Eu faço rir Marilinha! É Henrique Rodrigo! Com a carinha de apaixonado E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nele Amanhã ele liga falando Eu ligo mesmo, viu? Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu brilho Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu brilho Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu brilho Eu vou falar, tô rindo Que ela me pede sem roupa Eu faço rindo Ei, meu amor! Marilinha! Neguinho Pinturas Automotivas Helena Rondônia Por causa de uma vestagem tão besta Tão mais bobagem, tão boba Você me largou e eu Me deixou eu na solidão Sofrendo tão só Quando você se escapendeu Pois vai com a terra de comer Eu te vi indo embora E pedi pra meu Deus Meu Deus diz comungas da mulher Que não mais me quer Matar ela pra eu Meu Deus diz comungas da mulher Que não mais me quer Mande logo esse castigo Ela brigou comigo Que não mais me quer E eu Tomara que a negocia dela Encha de pareba Pra não dar potosome O cantante era meu Oh, meu Deus, ela acabou comigo Como é que eu tô com um ar e vai Eu tô com um ar e vai pinto sujo Neguinho Pinturas Automotivas Por causa de uma vestagem tão besta Tão mais bobagem, tão boba Você me largou e eu Me deixou eu na solidão Sofrendo tão só Quando você se escapendeu Pois vai com a terra de comer Eu te vi indo embora E pedi pra meu Deus Meu Deus diz comungas da mulher Que não mais me quer Matar ela pra eu Meu Deus diz comungas da mulher Que não mais me quer Matar ela pra eu Oh, meu Deus, oh Mande logo aí de ripa Um caminhão de ripa Na sacunda dela Tomara que ela pegue bem Que fique bem perrengue Que quebra as mielas Oh, meu Deus, oh Mande logo aí de castigo Ela brigou comigo E não mais me quer Tomara que a negócio dela Encha de pareba Pra não dar potosome O cantante era meu Oh, mulher marmada Fé das unhas Comungada Mais uma questão Chegando devagarinho Especialmente pra você Neguinho Curte aí, Neguinho Neguinho Pinturas Automotivas Viviana Rondônia A edição especial Fim de ano Feliz ano novo Feliz 2022 Alô, clientes e amigos O nosso muito obrigado Amigo, senta nessa mesa Hoje eu quero esquecer Não pergunte nada Eu não quero saber Eu não posso, eu não devo ouvir o nome dela Se você viu ela com outro cara Andando por aí Trocando beijos e abraços a se divertir Jurando amor pra ir Vem na sua cara Vem na sua cara Vem na sua cara Para, não fala Eu não quero ouvir A felicidade dela vai me comportar Enquanto outra passou que também me faz chorar Por isso imploro para Não fala Tentando enganar Se for precisamente Que é outra pessoa Que não passou de um sonho A gente tá numa boa Se não há dor Não sara Amigo, senta nessa mesa Hoje eu quero esquecer Não pergunte nada Eu não quero saber Eu não posso, eu não devo ouvir o nome dela Se você viu ela com outro cara Rodando por aí Trocando beijos e abraços a se divertir Jurando amor pra ele Vem na sua cara Para, não fala Eu não quero ouvir A felicidade dela vai me incomodar Enquanto outra passou que também me faz chorar Por isso imploro para Não fala Não fala Tentando enganar Se for precisamente Que é outra pessoa Que não passou de um sonho A gente tá numa boa Se não há dor Não sara Para, não fala Vai me incomodar Como é que tá o coração Neguinho, como é que tá o coração Se me faz chorar Por isso imploro para Neguinho, pinturas automotivas Vilhena Rondônia Fala tentando enganar Aquela alusão especial A todos os clientes e amigos O nosso muito obrigado Obrigado Vilhena e região Se não há dor Não sara Se não há dor Pinturas automotivas E muito mais Neguinho, pinturas automotivas Neguinho, pinturas Agradece a todos os clientes e amigos E desejam a todos Um feliz natal Um feliz ano novo Oco e alegria ter vocês aqui Essa noite Feliz 2022 A todos os clientes e amigos A todos da família Neguinho, pinturas automotivas Com vocês Uma coisa louca no meu coração Explode no peito Amor e paixão Quando eu te vejo Querendo chamego Chega aí, ando moreno Fico sem controle O corpo até mim Então eu me fecho outra vez Submisso a você E você vem me amar Me joga na cama Faz eu me perder E acorda outra vez Com beijos E a língua na boca Vem me arranhando Me tirando a roupa Eu fico feito veneno Sentindo seu cheiro Com o lençol molhado Com o lençol molhado No chão dos travesseiros Oh, moda apaixonada O que que é isso, nono moreno? Eita, nós meninos Tá rasgando Se for no velho Segura, ingindo Fico sem controle O corpo a tremer Então eu me vejo Então eu me vejo Outra vez Que delícia Vem me arranhando Me tirando a roupa Eu fico feito veneno Sentindo seu cheiro O lençol molhado No chão dos travesseiros No chão dos travesseiros O lençol molhado No chão dos travesseiros Essa especial pra você, Sofia Essa do papai pra você Sofia, filha do neguinho Recém-nascida bebezinha Motivação, razão do neguinho Pra você, Sofia Quando te segurei Pela primeira vez Em meus braços Meu coração Já bateu Naquele compasso Meus olhos Pareciam cachoeiras Eu fiz sua primeira mamadeira E de lá pra cá Mudei demais Quando você falou Papai Quando deu o seu primeiro passo Eu tava lá Quando caiu o primeiro dentinho Eu tava lá A primeira vez na escolinha Eu fui te levar E a sua primeira festinha Eu fui buscar Uma hora você vai crescer E as etapas da vida Também vão mudar Mas eu vou tá lá Especial pra você, Sofia A filha do neguinho aí A bebezinha recém-nascida Um abraço e a toda a família Meus olhos Meus olhos pareciam cachoeiras Meus olhos pareciam cachoeiras Meus olhos pareciam cachoeiras Eu fiz sua primeira mamadeira Meus olhos pareciam cachoeiras E de lá pra cá Mudei demais Quando você falou Papai Papai Quando deu o seu primeiro passo Eu tava lá Quando caiu o primeiro dentinho Eu tava lá A primeira vez na escolinha Eu fui te levar E na sua primeira festinha Eu fui buscar E na sua primeira festinha Quando deu o seu primeiro passo Eu tava lá Quando caiu o primeiro dentinho Eu tava lá A primeira vez na escolinha Eu fui te levar E na sua primeira festinha Eu fui buscar Uma hora você vai crescer E as etapas da vida também vão mudar Mas eu vou tá lá Uma hora você vai crescer E as etapas da vida também vão mudar Mas eu vou tá lá Essa vez chegando devagarinho Especialmente pra vocês dois aí, Neguinho e Cris Segura, curte aí, então Pra começar Sua mãe vai se encantar comigo Se eu contar piada pro seu pai Ele vai cair no riso Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Churrasquinho e família vai perder a graça se eu não for Agarro o amor e não deixe escapar Só pra garantir vou passando aqui Até você me agarrar Ah, pensa nos fios bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguetes, fiz raiz seu cone Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome Ah, pensa nos fios bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguetes, fiz raiz seu cone Cê entra com a beleza e eu Entra com o sobrenome Acravaço forte a vocês aí, Neguinho e Cris Parabéns ao casal, hein Felicidade, felicidade Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Churrasquinho e família vai perder a graça se eu não for Agarro o amor e não deixe escapar Só pra garantir vou passando aqui Até você me agarrar Ah, pensa nos fios bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguetes, fiz raiz seu cone Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome Ah, pensa nos fios bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguetes, fiz raiz seu cone Cê entra com a beleza e eu Entro com o sobrenome Eu vou soltar foguetes, fiz raiz seu cone Cê entra com a beleza e eu Entro com o sobrenome Neguinho Pinturas Automotiva Especial de Fim de Ano Feliz 2022 Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijos Neguinho Pinturas Automotivas Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais A como eu quero mais Especial Fim de Ano Eu quero tudo de novo Olhos dos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais A como eu quero mais A como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Neguinho Pinturas Automotivas Vilhena Rondônia Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado E molhado de beijos Busca safada Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando De tanto desejo Eu quero sempre mais Agora Eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados Pra nós Uma viagem De baixo Dos nossos lençóis Uma viagem De baixo Dos nossos lençóis Um dos lençóis Um dos lençóis Que eu quero mais E o que eu quero mais Eu quero mais É um dos lençóis Essa missão especial, fim de ano e feliz 2022 a toda a galera aí Bora judiar do coração mais um Você me pergunta Por que estou assim Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido entre amor e a paixão Coração bandido, esse meu Vim me traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Dizer que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outras Mas decidi que assim não tá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Não fiquem sobre o coração Que perde o verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão E aí E aí Neguinho pinturas automotivas Especial fim de ano Coração bandido, esse meu Vim me traindo Vim me traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Dizer que beijo Dizer que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não tá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Não fiquem sobre o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Essa ajudinha com força Que cê tem, Neguinho? Neguinho pinturas automotivas especial Fim de ano Doente de amor Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Carão da noite A boate aqui na zona sul Meguinho pinturas automotivas Vilhena Rondônia Obrigado Obrigado Desse mal de amor Desse mal de amor Na boate azul Que o homem foi embora Que o homem foi embora Fechado as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem tem rumo Sei pra onde vou O pagamento Me lembro que estou Com uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais Eu bebi demais Nem consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher Na pé da noite Na boate azul Isso é o cachorrão Isso é o cachorrão Meguinho pinturas automotivas Especial Fim de ano Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Verão da noite Verão da noite Uma boate Aqui na zona sul Quando todo amor Todo amor E a gente cura Fui curador Desse mal de amor Guardia azul Quando a noite Organizando No carão não laura Os integrantes Da vida noturna O fogo dormindo A dama da noite Estava comigo Também foi embora Fechado as portas Fazio de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem tem um rumo Sei pra onde vou Um vagamento Lembro que estou Numa boate Na zona sul Eu bebi demais Nem consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher Na flor da noite Na boate azul Me dá um tom aí, Romário Teve medo Da saudade Curte aí, Del Curte aí, Dinê E me escondi Da solidão Essa judia também Mais uma, mais uma Tantas vezes Me entreguei Na verdade Eu só tentei Tirar você Do coração Mas Cada dia Eu te quero mais E essa falta Que você me faz Tá doendo Dentro do meu peito Mas Cada dia Eu te quero mais Nunca é tarde Pra voltar atrás Eu te amo E não Tem jeito É Ah 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 Pra vocês curtir aí, Del E também, Dinê É, a Del, irmã do Neguinho aí E Dinê O cunhado do Neguinho O parceiro do Neguinho Pintura Queria ver seus olhos Só mais um momento Depois de tanto tempo amor Me trouxe aqui Voltei trazendo sonhos Você e o pensamento Na boca aqueles beijos Que eu nunca esqueci Tive medo Tive medo Tive medo Da saudade E me escondi Da solidão Tantas vezes me entreguei Na verdade Eu só tentei Tirar você Do coração Mas Cada dia Cada dia Eu te quero mais E essa falta Que você me faz Tá doendo Dentro do meu peito Mas Cada dia Eu te quero mais Nunca é tarde Pra voltar atrás Mas Eu te amo E não tem jeito Que ele abraço E não tem jeito Que ele abraço Que ele abraço Tamim Dinei O cunhado do Neguinho Parcerão A segunda casa Do Neguinho A casa de vocês Obrigado Obrigado pelo carinho Sempre aí Neguinho agradece De coração Obrigado família Obrigado Del Obrigado Dinei Obrigado sempre pela recepção Tive medo da saudade E me escondi na solidão Tantas vezes me entreguei Na verdade eu só tentei Tirar você do coração Mas cada dia eu te quero mais E essa falta que você me faz Tá doendo dentro do meu peito Mas cada dia eu te quero mais Nunca é tarde pra voltar atrás Eu te amo e não tem jeito Mas cada dia eu te quero mais Tá doendo dentro do meu peito Mas cada dia eu te quero mais Nunca é tarde pra voltar atrás Eu te amo e não tem jeito Eu amo Eu amo E não tem jeito Mais uma, mais uma Pega tecido Curte aí, Neguinho Que subida é contra a mão Você gosta, curte aí, Neguinho Neguinho, pinturas automotivas especial Fim de ano Feliz ano novo Feliz 2022 Segura, galera Não pergunte por que eu vou embora Tô apaixonado por você Mas a tua falta de interesse em minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando fico do seu lado Quando fico do seu lado Estou sozinho Se estou longe, fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Mas me desculpe, amor Não tem mais condição De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito, não Se eu ficar ao seu lado Vai ser o castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração Que mulher malvada Quando fico do seu lado Estou sozinho Se estou longe, fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Mas me desculpe, amor Não tem mais condição De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito, não Se eu ficar ao seu lado Vai ser o castigo Vai ser o castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração E vive contigo E vive contigo E vive contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito, não Se eu ficar ao seu lado Vai ser o castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração É sucesso É sucesso É sucesso, é só as melhores De que o Pinturas Automotivas Especial Fim de ano Chegando mais um grande sucesso E essa especial pra vocês É Augusta e Diego Alô Augusta, alô Diego Como é que tá tudo por aí? Pode aumentar o valor, me curte aí Curte aí Fala o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Mudou nada Fala o que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Com o outro Pensando em mim Sigo com o outro Na vida Pensando em ti Vamos resolver Saiba que te quer Morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Sem orgulho Morre de saudade Já dizia essa velha frase Falou tudo Aquele abraço aí Augusta Aquele abraço aí Diego Grandes amigos Grandes parceiros do Neguinho Tamo junto Tamo junto Feliz 2022 Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Com outra Pensando em mim Ai credo Sigo com outro Na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Neguinho pinturas Automotivas Especial fim de ano Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado Louco e inconsequente Meus defeitos Você finge que não vê Por me ver chorando Por me ver sofrer Mas pode E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Desse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pra pagar Por meus enganos Não vou brincar De amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor Que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que te machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Neguinho Pinturas Automotivas Desejamos a todos Um feliz Natal E um próspero ano novo Feliz 2022 Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem culto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem culto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Por um pecado de amor A vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito A lozão super especial Também é pra vocês Tião e Mari Leuza O sogro e a sogra do Neguinho Aquilo abraço a vocês aí Diretamente de Cacoal, Rondônia Vamos curtindo assim então Eu tento mudar Mas não mudo Ao invés de iludir Eu me iludo Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito É isso mesmo O sogro e a sogra do Neguinho É o Tião e a Mari Leuza É também tido um posto de Moma Borracharia e restaurante tropical Em Cacoal, Rondônia, Botião da linha 5 Toma jeito Que cê tem, Tião Curte aí, curte aí Aqui trancado no meu quarto E o coração sangrando Reavaliando os estragos que você me fez Com minha autoestima baixa Ligando e passando mensagem Eu não me vejo com toragem De te amar outra vez Eu sei que fui culpado e parte Mas cada vez que você parte É como se a dor de um enfarte Parte-se meu peito Eu tento mudar Mas não mudo Ao invés de iludir Eu me iludo Na vida tem jeito pra tudo Mas eu não tomo jeito A vida tem jeito pra tudo Cristiano Araújo Agradar suporte a vocês aí Tião e Mari Leuza O sogro e a sogra do Neguinho Alô família Agradamento de Cacoal aí É o Tião da linha 5, hein Senhor, eu tô matando o tempo É o posto de Mola Borracharia e restaurante tropical Em Cacoal, Rondônia Com medo de encontrar você Abraço forte aí Obrigado sempre pelo carinho de vocês Tamo junto Feliz 2022 É, o Feliz Natal Feliz Ano Novo aí Como é que é um recomeço Salta a voz e canta aí, Tião Canta aí, Mari Leuza Eu sei que fui culpado em parte Mas cada vez que você parte É como se a dor de um empate E batisse o meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Ao invés de iludir, eu me iludo Na vida tem jeito pra tudo Só eu não tenho jeito Eu tento mudar, mas não mudo Ao invés de iludir, eu me iludo Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Na vida tem jeito pra tudo Só eu não tenho Nós dois não tomo jeito Não tem jeito Neguinho Pinturas Automotivas Vilhena Rondônia Hoje o sol se põe um pouco mais cedo No ouvido dela eu conto o segredo Sobre meu sentimento cigano Hoje a lua vem toda em cima Ande, lua de prata, lua dos amantes Pra dizer que eu já estou te amando Hoje eu quero a noite regada a vinho Rosas vermelhas, paixão, carinho Estrelas no céu desse amor cigano Quero a boca dela na minha boca No chão da tenda As nossas roupas E a gente de amor se entregando Beler minha mão se engana Que meu olhar já não te engana Meu corpo todo arde em chama Mistérios de um coração que ama Beler minha mão se engana Que meu olhar já não te engana Meu corpo todo arde em chama Mistérios de um coração que ama Neguinho pinturas automotivas Especial fim de ano Hoje o sol se põe um pouco mais cedo No ouvido dela eu conto o segredo Sobre meu sentimento cigano Hoje a lua vem toda em cima Lua de prata, lua dos amantes Pra dizer que eu já estou te amando Hoje eu quero a noite regada a vinho Rosas vermelhas, paixão, carinho Estrelas no céu desse amor cigano Quero a boca dela na minha boca No chão da tenda As nossas roupas E a gente de amor se entregando Beler minha mão se engana Que meu olhar já não te engana Meu corpo todo arde em chama Mistérios de um coração que ama Beler minha mão se engana Que meu olhar já não te engana Meu corpo todo arde em chama Mistérios de um coração que ama Beler minha mão se engana Que meu olhar já não te engana Meu corpo todo arde em chama Mistérios de um coração que ama Beler minha mão se engana Que meu olhar já não te engana Meu corpo todo arde em chama Mistérios de um coração que ama Como é que é, Neguinho, Pinturas? Como é que é, Neguinho? Essa é pra você curtir aí Mais uma no Clima, vamos lá A dor que eu estou sofrendo é tanta Que parece não ter fim Passo horas de amargura e choro Por quem não gosta de mim Meu coração amoroso eu penso Que não vai mais suportar Já não sei aonde ponho tanto Amor que eu tenho pra dar Paixão não maltrate assim Este pobre coração Quem ama não deve sofrer Sem este amor posso morrer Sentindo por dentro esta paixão Neguinho Pinturas Automotivas O desejo de um amor distante Deixa o coração doendo Faz a gente sussurrar cantando E a voz sair gemendo O cantar apaixonado Acalma, mas não tira a minha dor Só afasta um pouquinho A mágoa do peito deste cantador Paixão não maltrate assim Este pobre coração Quem ama não deve sofrer Sem este amor posso morrer Sentindo por dentro esta paixão Paixão Segura mais um em Neguinho Neguinho Pinturas Automotivas Especial fim de ano Feliz dia 22 Bora curtir, bora curtir Em Mato Grosso Sertão Cuiabano Vive a boiada ali nos Pantanais Apareceu um rapazinho pobre Que neste mundo vivia sem paz E foi chegando na fazenda estrela No seu Timóteo, grande fazendeiro E vendo aquele sorriso criança Chamou Joãozinho pra seu companheiro Menino alegre de grande talento Ali vivendo na lida de gato Foi revelando em muito pouco tempo Ceboiadeiro dos mais afamado Foi transportando o gato pro sertão Pão laçador e grande perranteiro Foi na cidade de Pontaborão Ele arranjou o seu amor primeiro Cortando estrada cheio de poeira Avermelhando o chão dos Pantanais Quando a lembrava na linda faceira Do seu berrante chorava demais Mas o destino mudou sua vida Quando gozava flor da mocidade Naquela grande luta boiadeira A sua herança foi enfermidade Neguinho pinturas automotivas Vilhena Rondônia João Goiadeiro João Goiadeiro, coração doente Foi despedindo do seu mato grosso Foi pra São Paulo para tratamento E conhecer o gigante colosso Foi recebendo um coração paulista Deixando o seu que veio do sertão Doutor Zerbini com a mão sagrada Foi quem me fez essa transplantação João Goiadeiro João Goiadeiro de coração novo Mas durou pouco sua nova vida Pois o destino lhe tombou por terra Foi se curtando sua despedida Assim termina a vida de um caboclo Que Deus te guarde no reino da glória Vai boiadeiro de dois corações Fica seu nome no livro da história Segura mais um neguinho pintura Segura mais um neguinho Aí é bruto menino Trago na lembrança quando era criança Morava na roça Gostava da troça, do monjolo, da água, da casa, de tábua Quando o sol saía invernado Eu subia pras vaca leiteira tocar na mangueira Fui moleque sapeca levado da breca Gostava da viola, ainda ia na escola Eu ia todo dia numa égua turdia Com 15 anos de idade mudei pra cidade Saí da escola, era rapazola Deixei de estudar, fui caixeiro num bar Trinta mil reais por mês pra servir os freguês Vendendo cachaça, durando ruaça Pra mim só foi boa Minha patroa vivia molado com meu ordenado Trabalhei sete meses Recebi só uma vez Eu não via dinheiro Entrei de pedreiro pra prender ofício Mas foi um suplício Sol quente, danado, embolsando o telhado A escadeira doía Eu me arrependia Mas não tinha jeito Era meter os peitos No duro enfrentei Não me acostumei Só um pouco retaco Meu físico é fraco Só falar no trabalho Quase que me desmaio Tive grande curso com outro recurso A viola é tão fácil É só mexer nos traços Fazer modas boas quando o povo enjoa Fazer modas dobradas e selecionadas Pras festas que for não passa calor Evitar de beber pra voz no perder Dinheiro no bolso Vem com pouco esforço Neguinho pinturas automotivas Neguinho pinturas automotivas Especial Fui criado da campanha Em reiço de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelos e fumaçados Quando rompe a estelada A quinta chaleira já quase nutraria o dia Meu pingo de arreio relixando a esprevaria Quanto uma saracura vai cantando empuleirado Eu escuto o grito do sono E lá no pequeno relixou outro tordilho Na boca da noite me aparece um zurrilho Vem mijar pra tudo é cada Pra te cagar com água pecada Uma cama de pelego E acordo de madrugada Escuto o mamão pelado Acordo no banho adalva Eu me criei choque baguala Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando rompe a estelada A quinta chaleira já quase nutraria o dia Meu pingo de arreio relixando a esprevaria Quanto uma saracura vai cantando empuleirado Eu escuto o grito do sono E lá no pequeno relixou outro tordilho Na boca da noite me aparece um zurrilho Vem mijar pra tudo é cada Pra te cagar com a cachorrada Na hora que conhece um fundão de grota Sabe que é bem desse jeito parceiro Neguinho pinturas automotivas Vilhena Rondônia Reformando um alambrado Na beira de um corredor No cabo de um socador Com a mão bloqueada de calo No meu manga eu dou um estalo Eu sigo a minha camperiada E uma perda desressabiada Voa e me espanta o cavalo Coelho no rompe a estela d'álam A quinta chaleira já quase nutraria o dia Meu pingo de arreio relixando a esprevaria Quanto uma saracura vai cantando empuleirado Eu escuto o grito do sono E lá no pequeno relixou outro tordilho Na boca da noite me aparece um zurrilho Vem mijar pra tudo é cada Pra te cagar com a água pecada Lá no centro do capão Foi sutiar de um nambu Numa trincheira é o jacu Grito ao sábia nas pitanga E bem na costa na sanga Berra a vaca e o bezerro No barulho do cicerro Eu encontro os bois de canga Quando rompe a estela d'álam A quinta chaleira já quase nutraria o dia Meu pingo de arreio relixando a esprevaria Quanto uma saracura vai cantando empuleirado Eu escuto o grito do sono E lá no pequeno relixou outro tordilho Lá no cada noite me aparece um zurrilho Vem mijar pra tudo é cada Pra te cagar com a cachorrada E esse era o trancão do sandalho E fundo de grato, parceiro Vamos rematando o gaiteiro Neguinho pinturas automotivas Especial fim de ano Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar O fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então É Tati Bink Neguinho pinturas automotivas Vilhena Rondônia Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora Vai se arrepender Então Então Antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Eu te dei toda a minha vida Te amei sozinha e fui esquecida Todos os meus beijos todo dia Todos os planos se levou Todos os planos se levou, levou, levou Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Eu vou pegar minha high looks Eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha Pra tomar cana quero ver se aguenta Alô neguinho fala comigo Eu vou pegar minha high looks Que cê tem neguinho Eu vou pra minha fazenda Neguinho pinturas Eu vou encher de vaqueirinha Automotivo Pra tomar cana quero ver se aguenta Minha mulher me ligou Perguntando onde é que eu tô Eu disse eu tô perdido Eu tô no interior Olha a mentira veja só onde é que eu tô Eu tô na minha fazenda Com o paredão ligado As novinha rebolando Eu sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor Paredão ligado As novinha rebolando Eu sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor Paredão ligado As novinha rebolando Eu sou vaqueiro do amor É o Neguinho pinturas automotivas Em Nivelina, Rondônia Marcando presença aí de Paraná Rondônia também É de Paraná aí O palco do momento Abraça aí Ricardo Abraça aí Marinê Esse é o Seleção Especial Fim de ano Neguinho pinturas automotivas Junto e misturado Eu vou pegar minha Hilux Eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha Pra tomar cana quero ver se aguenta Eu vou pegar minha Hilux Eu vou pra minha fazenda É o Neguinho que foi pra Hilux E foi pra Jiparaná aí Pra tomar cana quero ver se aguenta Falei não, falei Minha mulher me ligou Perguntando onde que eu tô Eu tô no interior Olha a mentira Veja só onde é que eu tô Tô na minha fazenda Com o paredão ligado A salvinha rebolando Botando pressão Eu sou raqueiro do amor 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 A salvinha rebolando Paredão ligado Eu sou raqueiro do amor 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 Paredão ligado A salvinha rebolando Eu sou raqueiro do amor Abraço aí pra Garnes de Paraná Valeu Ricardo Valeu Marine Neguinho Pinturas Automotivas Profissional capacitado Qualificado aí Pra dar aquele talento No seu veículo Agradecemos a todos Os clientes e amigos E desejamos um feliz natal E um próspero ano novo Tudo, tudo, tudo 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 Tudo que ela quer E eu dou Se ela quer carrão Lá vou eu Se ela quer dinheiro Bom jeito Se ela quer amor Chama eu Tudo, tudo Tudo, tudo Tudo que ela quer E eu dou Tudo, tudo Tudo, tudo Tudo que ela quer E eu dou Tudo, tudo Tudo, tudo Tudo que ela quer E eu dou Sou apaixonante Viciador Esse amor Tudo, tudo Tudo que ela quer E eu dou Neguinho Pinturas Automotivas, especial fim de ano Tudo, tudo, tudo que ela quer e eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer e eu dou Sou apaixonado e viciado por esse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer e eu dou Se ela quer carrão, lá vou eu Se ela quer dinheiro, dou um jeito Se ela quer amor, chama eu Tudo, tudo, tudo que ela quer e eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer e eu dou Sou apaixonado e viciado por esse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer e eu dou Neguinho Pinturas Automotivas, Vilhena Rodônia Tudo, tudo, tudo que ela quer e eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer e eu dou Sou apaixonado e viciado por esse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer e eu dou Se ela quer carrão, dou um jeito Se ela quer dinheiro, lá vou eu Se ela quer amor, chama eu Tudo, tudo, tudo que ela quer e eu dou Tudo, 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 tudo que ela quer e eu dou Sou apaixonado e viciado por esse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer e eu dou Neguinho Pinturas Automotivas, especial fim de ano A nossa história é longa e viciado por esse amor Você brincou no fogo e depois saiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu posso agora? Menino, eu só vou te enlouquecer Tô fora do corpo, não posso te esquecer Você brincou no fogo e depois saiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu posso agora? Menino, eu só vou te enlouquecer Tô fora do corpo, não posso te esquecer Não posso te esquecer Apertar o novo do G7 Neguinho Pinturas Automotivas, Vilhena Rondônia Me dê um minuto pra falar Que eu preciso de você, meu amor 59 segundos é o que resta Pra entender essa paixão no meu pé E cada segundo que se passa Mas aumenta essa vontade, esse desejo E essa paixão que me domina, me fascina Seu jeito de menina tão linda Ah, você enlouquece o meu coração Você sabe que eu sou as suas mãos O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram um minuto Eu não consigo entender E o que eu mais quero é me ver ao seu lado Até segundo o amor O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram um minuto Não consigo entender E o que eu mais quero é me ver ao seu lado Até segundo o amor Te fazer feliz por toda a vida E por você eu mudo o jeito de viver No bom ano de mil Em vez de ouvir seu tempo Por você eu deixo a matalação Posso ser anata, voz e violão Eu pago essa cidade pra morar no campo Posso perder essa droga até de santo Por você cancelo a reunião O meu compromisso é com seu coração Mas espera que eu tô chegando Tô levando Boças e versos e vinhos Me espera que eu tô chegando Tô levando Seja o tempo que for Eu só quero esse amor Especial fim de ano Às vezes acho que eu estou enlouquecendo Por você Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Teu chá de cama bem dado Brota na minha casa Eu vou te dar o chá bem dado Brota na minha casa Eu vou te dar o chá bem dado Toma, toma, vapo, vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vapo, vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vapo, vapo Toma rebolado Toma, toma, vapo, vapo Se liga dentro Toma, toma, vapo, vapo Toma esfolagem Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que é amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma, esculagem Toma, 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 toma Toma, toma, toma Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Oi, toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Oi, toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma, esculagem Toma, 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 toma dentro do seu quarto Toma, toma e me sinta, né? Neguinho Pinturas Automotivas Especial Fim de Ano Eu já acreditei, te dei um muro por você Eu fiz de tudo pra você me machucar Mas sempre você volta arrependida Vem me chamando de vida, falando que vai mudar E eu sempre caio nesse jogo Não vou mentir Tu me machuca, mas é tão gostoso Tu vai me levar pra cama Vai dizer que me ama Mas é na sentada que tu grama Tu vai me levar pra cama Vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto daquele jeito Vai me levar pra cama Vai dizer que me ama Mas é na sentada que tu grama Tu vai me levar pra cama Vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto daquele jeito É o que tá no bando É pra tocar no paredão Neguinho Pinturas Automotivas Especial Fim de Ano Eu já acreditei, te dei um muro por você Eu fiz de tudo pra você me machucar Mas sempre você volta arrependida Vem me chamando de vida, falando que vai mudar E eu sempre caio nesse jogo Não vou mentir Tu me machuca, mas é tão gostoso Eu me levar pra cama Vai dizer que me ama Pode ser na sentada que tu grama Tu vai me levar pra cama Vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto daquele jeito Vai me levar pra cama Vai dizer que me ama Pode ser na sentada que tu grama Tu vai me levar pra cama Vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto daquele jeito Eu ouvi Brasil Eu tô chegando, prepara seu coração, vai! Oi, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Buja papai Aquele abraço, nem Ronaldo, valeu, hein? Feliz 2022 e feliz ano novo, nem Ronaldo, tamo junto Vai ser um forte do neguinho, pinturas automotivas, valeu, nem Ronaldo! Chante que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Oito ou não me interesse Chama! Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Oi, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chama Oi, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Vou se preparar que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Boja papai Eita porra, será que eu tô vendo visar? Ou é essa música mesmo? É essa música mesmo, bota elas para dançar A paciência agora o vale vai pegar fogo Neguinho Pinturas Automotivas Especial Fim de Ano Não precisa procurar Pois é só aqui que existe Melhores DJ Chameu a Titani Que não precisa procurar Pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no Titani Neguinho Pinturas Automotivas Especial Fim de Ano Não precisa procurar Pois é só aqui que existe Melhores DJ Chameu a Titani Que não precisa procurar Pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no Titani Neguinho Pinturas Automotivas Especial Fim de Ano Feliz 2022 Hoje eu quebrei meu violão Minhas cordas estourou quando eu escutei o fim Hoje apertou meu coração Tô contando essas horas pra você voltar pra mim Nossa que o mundo algerou E eu ainda estou parado esperando por você Agora que você chegou Não vai sair do meu lado porque eu amo você Eu não tenho tudo Mas o pouco que eu tenho é você Quem se dá no mundo vamos juntos combinar Eu não tenho tudo não Mas o pouco que eu tenho é você Quem se dá no mundo vamos juntos combinar Eu não tenho tudo Mas o pouco que eu tenho é você Quem se dá no mundo vamos juntos combinar Eu não tenho tudo Mas o pouco que eu tenho é você Quem se dá no mundo vamos juntos combinar Neguinho Pinturas Automotivas Vilhena Rondônia Quem se dá no mundo vamos juntos combinar Quem se dá no mundo vamos juntos combinar Hoje eu quebrei meu violão Minhas cordas estourou quando eu escutei o fim Hoje apertou meu coração Tô contando essas horas pra você voltar pra mim Nossa que o mundo algerou E eu ainda estou parado esperando por você Agora que você chegou Não vai sair do meu lado porque eu amo você Eu não tenho tudo Mas o pouco que eu tenho é você Quem se dá no mundo vamos juntos combinar Eu não tenho tudo não Mas o pouco que eu tenho é você Quem se dá no mundo vamos juntos combinar Eu não tenho tudo Mas o pouco que eu tenho é você Quem se dá no mundo vamos juntos combinar Eu não tenho tudo Eu não tenho tudo Mas o pouco que eu tenho é você Quem se dá no mundo vamos juntos conviver Quem se dá no mundo vamos juntos conviver Quem se dá no mundo vamos juntos conviver Neguinho Pinturas Automotivas, especial fim de ano 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 Miguinho Pinturas Automotivas, Helena, Rondônia, Brasil. Música Porque existem coisas que é só você e Deus e mais ninguém. Essa é especial para a mãe do neguinho aí, Dona Irassema. Curte aí, Dona Irassema. Sinta o Espírito Santo te abraçando nessa noite. Curte aí, Dona Irassema. Especial para a senhora, Dona Irassema, a mãe do neguinho. Curte aí esse lindo louvor. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. Não, não, não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram parem por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse, vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir. Ele disse, Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dEle para mim são muito maiores que os meus. E agora? Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sorte. Só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje, é Deus e eu. Mais ninguém. Lugar de rasga a alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook, não. Faz o que Mateus 6 e 6 diz. Entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra Ele. Conta em segredo, porque publicamente Ele vai te honrar. Neguinho pinturas automotivas, especial fim de ano. E hoje, hoje eu sou igual criança mimada. Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai. Eu conto. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Sou Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar, eu entregarei. A partir de hoje, é Deus e eu. E mais ninguém. A partir de hoje, é você e Deus. E não se fala mais nisso. Glória a Deus. Vamos fazer a última. Fregador Lu, Apocalipse 16. Açaideira, açaideira, aquele abraço pra galera aí. Valeu, hein. Duas décadas do hip hop, tome meu fruto. Brother, brother, brother. Valeu, neguinho. Eu sei quem sou, sei que onde vou. Forte abraço da equipe, hein, neguinho. Pinturas Automotiva. Me colocou, Jesus é jardineiro guia. Feliz Natal, feliz ano novo, feliz 2022 a toda a galera. Minha alma floresta. Obrigado a todos os clientes e amigos. Assim, flores. Obrigado a todos os parceiros aí. A casa ele. A todos da família também. Dou de cada folha, cuidou de cada galho. Valeu, família, valeu. Termina a copa bonita. Todo posto daquele que me fortalece. E não sei como o sol. Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Devorou, esquece não. Sente que o espinho não se... Tchau, 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 valeu. E de bons frutos se foi, Deus quer recrutou. Árvore que não produz nada, vira lenha. Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira. Purifica o clima, gera bons frutos. Purifica o clima, gera bons frutos. Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu mando um salve pros GFs que me querem bem, os guerreiros do futuro que não tremem pra ninguém. Sei que são muitos, sei que estão em várias missões, se multiplicam diariamente, já passam de milhões. Estão em vários bairros, quebradas em status, e é sempre um prazer poder revisitá-los. Uns tão brotando, outros já tão produzindo, alguns estão cansados, suas folhas tão caindo. Tem problema não, deixa aqui com nós, chefão. Peço apenas que abençoe toda essa nova geração. Onde eu vou, planta amor, onde chego, levo paz. É por isso que tenho o carinho dos filhos e tenho também o respeito dos pais. Minhas letras são plantas medicinais, sem efeitos colaterais, sem patentes multinacionais. Elas curam drogados que evitam abortos, aliviam cansaço, mandam sorrisos em rosto. Árvore que não produz nada, vira lenha, só serve pra queimar e vira suja na foguê. Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Olha pro Amazonas, lá tem árvore pra caramba, tem várias lá em Minas que tão firmes e não tombam. Na Bahia é só valente, troncos fortes de raiz. Do the happy, os pomares estão verdes e viris. Ei Rio, a gente viu a floresta, sobe o morro, desce do outro lado. Arrebenta o concreto e brota até no asfalto. É tanta planta rara, sai até da areia da praia. Pernambuco também tem demais, doces frutos em Goiás. Santa Catarina é só fruta docinha. São Paulo, terra minha, tenho aqui frondosos conterrâneos. Só madeira de lei no Amapá, Espírito Santo. Nem o frio impede que a goleita seja forte lá em Porto Alegue. Árvore que não produz nada, vira lenha. Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira. Purifica o clima, gera bons frutos. Purifica o clima, gera bons frutos. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Essa é uma canção dedicada a todas as sementes, que caíram em terra seca. Mas mesmo assim produziram bons frutos em seu tempo. Que enfrentaram aves de agouro, que enfrentaram espinhos, que enfrentaram o sol. Mas venceram e se transformaram em grandes árvores. Grandes árvores Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós Somos, 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 somos nós Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós Somos, 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 somos Neguinho pinturas automotivas Especial fim de ano Desejamos a todos um Feliz Natal E um próspero ano novo Feliz 2022 Me acompanha Alô Sou de Rondônia Interior do Brasil É a capital do Fizeira Que tem farro Chama, chama Quem tá feliz? Joga a mãozinha pra cima É sanfonado de prata ao vivo E DJ sonha imenso com você Esse povo que gosta de roubinho e de forró É uma parte do Brasil que se assina R.O. Nós é cachaceiro Nós é biriteiro Nós gosta de balada, de mulher e do briseiro Aqui nós trabalha de salvação Mas é de madrugada que a galera rocha o nó Trabalha todo dia, o dia inteiro Mas no fim de semana é que nós vira borroseiro Mas chega no rodeio, nós cola em cima Vai pra cavalgada e a comitiva é das meninas Nós beijar na boca, nós bebe no litro Aí é bonito, aí é bonita Alô Sou de Rondônia Interior do Brasil A capital do Piseira Aqui tem farro ano inteiro Olha o sucesso do DJ É pra curtir e pra dançar Eu sou um povo que gosta de roubinho e de forró É uma parte do Brasil que se assina R.O. Nós é cachaceiro Nós é biriteiro Nós gosta de balada, de mulher e do briseiro Aqui nós trabalha de salvação Mas é de madrugada que a galera rocha o nó Trabalha todo dia, o dia inteiro Mas no fim de semana é que nós vira borroseiro Mas chega no rodeio, nós cola em cima Vai pra cavalgada e a comitiva é das meninas Nós beijar na boca, nós bebe no litro Aí é bonito, aí é bonita Alô Sou de Rondônia Interior do Brasil A capital do Piseira Aqui tem farro ano alô Sou de Rondônia Interior do Brasil Interior do Brasil A capital do Piseira Aqui tem farro o ano inteiro Chama, chama, chama pra dançar Que cê tem DJ Que cê tem DJ